Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da Linha 6 Uni, desta vez a atualização dos trabalhos na futura Estação Brasilândia da Linha 6 Uni Laranja do metrô. As informações mais recentes sobre a Estação Vila Brasilândia indicam que as obras estão em andamento, com avanços significativos. A estação terá acesso principal pela Estrada do Sabão, com outros acessos pelas ruas Padre José Materni e Padre Juan Reinaldo Catalan Caceres. Além disso, contará com o terminal de ônibus integrado, com vias de acesso pela Rua Domingos Veiga e Estrada Lázaro Amâncio de Barros. A construção inclui um túnel de interconexão com o Pátio Morro Grande, sendo escavado com o uso de explosivos para desmontar rochas. Essas melhorias visam aprimorar o transporte público na região, reduzindo o tempo de viagem e fortalecendo a infraestrutura local. Metodologia de escavação. VCA. Pontos de interesse. Casa de cultura de Brasilândia. A estação contará ainda com o terminal de ônibus integrado. Status. Em construção, 54,98%. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Esse será o deslumbre como será a rotina da Estação Brasilândia Linha 6 Uni. Plataforma central, em obras para ampliação e modernização. Previsão de término. Dezembro de 2024. Elevadores. Um elevador em manutenção preventiva até 10 de abril de 2024. Os demais elevadores estão funcionando normalmente. Escadas rolantes. Todas as escadas rolantes estão funcionando normalmente. Acessibilidade. Acessibilidade garantida por meio de rampas e elevadores. Pessoas com deficiência visual. Piso tátil em toda a estação. Pessoas com deficiência auditiva. Avisos sonoros e visuais nos trens e plataformas. Segurança. Presença de agentes de segurança durante todo o dia. Câmeras de monitoramento em toda a estação. Botão de pânico em todas as plataformas. Outras informações. Se você gostou do nosso trabalho. E se puder colaborar com o canal. A esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Bilheterias. Abertas das 4 horas e 40 a 0 hora. Vende em machines. Em funcionamento 24 horas por dia. Wi-Fi gratuito. Disponível em toda a estação. Previsão de movimento. Pico da manhã. Das 7 horas às 9 horas. Pico da tarde. Das 17 horas às 19 horas. Dicas. Evite os horários de pico se possível. Utilize o aplicativo para acompanhar a situação das linhas e trens em tempo real. Tem em mão o seu bilhete ou cartão de transporte ao entrar na estação. Esperamos que esta atualização seja útil para você. A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação Brasilândia. Pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí pessoal. Fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização. Se inscreva no canal. E muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? 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 Amo, you got back to me